Tomei um porre por você Quero você só pra mim Tá todo mundo comentando E eu já fiquei sabendo Que você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero E você tá me querendo Tá todo mundo comentando E eu já fiquei sabendo Que você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero E você tá me querendo Levei um fora de você, meu bem, isso não vai ficar assim Levei um fora de você, meu bem, isso não vai ficar assim E você sabe que eu te amo, você sabe que eu te quero e quero você só pra mim E você sabe que eu te amo, você sabe que eu te quero e quero você só pra mim Tá todo mundo comentando E eu já fiquei sabendo Que você sabe que eu te amo, você sabe que eu te quero e você tá me querendo Tá todo mundo comentando E eu já fiquei sabendo Que você sabe que eu te amo, você sabe que eu te quero e você tá me querendo Levei um fora de você, meu bem, isso não vai ficar assim Levei um fora de você, meu bem, isso não vai ficar assim E você sabe que eu te amo, você sabe que eu te quero e quero você só pra mim